Barbaridade Barbarante cheiro de galpão, a nossa querência guapa, com este cheiro de galpão. Meu dia é começar cedo e na correria. Eu estou aqui pra dar uma grande notícia. Todo mundo sabe que é importante representar uma marca de credibilidade, qualidade e confiança. É preciso acreditar que essa marca faz a diferença na vida das pessoas. Conta pra gente a novidade, Gabi. Tenho muito orgulho em enunciar que, a partir de agora, represento a maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do Brasil. Que vitaminas tem nome e sobrenome. Sidney Oliveira. Quer sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria? Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio você pode. São mais de meio milhão de reais em prêmios. A cada 50 reais em compra dos produtos da linha Sidney Oliveira, você recebe um cupom e concorre. Até 700 reais todos os dias. Sorteios de 10 mil reais toda semana. 10 prêmios de 500 reais todo dia 8. No dia do medicamento barato. E no final da promoção, você ainda concorre a 150 mil reais. É a sua chance de realizar todos os seus sonhos com a edição turbinada da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Chegar ao auge da vida sem dores nas articulações é o desejo de todos nós. Auge Cartril é o seu maior aliado. Rico em colágeno tipo 2, magnésio, vitamina D e K2. Sua fórmula age diretamente nas articulações e previne doenças como artrite, artrose e fibromialgia. Não escolha outros produtos. Escolha auge Cartril. O nosso Buenas, meu Brasil, querido. E o programa Cheiro de Galpão está pelas estradas do sul do nosso Brasil. Estamos hoje em Videira, Santa Catarina. Levando para vocês o melhor da cultura, o melhor da música sul-brasileira. E vocês que pediram, vão apartando as cadeiras lá pro outro lado. Vão abrindo cancha porque tá chegando ele fazendo o melhor da música gaúcha. É o programa Cheiro de Galpão que chega desse jeito, cumpa! Fiz um tranco de evaneira pra tocá-la na fronteira nos fandangos de galpão. Pra gastar a sola da porta no xixo velho botado de fazer tremer o salão. Marca velha franangueira dessas nega que pandeirou numa base de violão. Desce no chacoalho os quartos de bala, só os guarda-nape dos machos gasta os garrão. Desce no chacoalho os quartos de bala, só o guarda-nape dos machos gasta os garrão. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da fronteira, olha o tranco da vaneira. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da vaneira. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da fronteira, olha o tranco da vaneira. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da vaneira. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da vaneira. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da vaneira. Ó balanço da vaneira, olha o tranco da vaneira. Fiz um truco de maneira Pra focá-la na fronteira Nos fandangos de galpão Pra que esta sola da tota No xixo velho botaram De fazer tremer o salão Arqueteia, fanangueira Destas nega que pandeiram Em uma base de violão É que sim, chacoai, nos quartos de bala Dos machos gastam os garrão É que sim, chacoai, nos quartos de bala Dos machos gastam os garrão No balanço da vaneira Olha o tranco da fronteira Mas que tranco debochado Onde ninguém fica parado No trancão desta vaneira No balanço da vaneira Olha o tranco da fronteira Mas que tranco debochado Onde ninguém fica parado No trancão desta vaneira Ah, meu Brasil querido Mas que alegria E que pegada E a gente começa nesta manhã Espetacular Mais um programa Cheiro de Galpão Você está do outro lado aí Já preparou seu mate velho Gaúcho e tupetudo Já preparou aquele cafezinho Aromático e gostoso São Paulo, minha São Paulo querida Que alegria poder estar aqui Levando aquela música Baguala de primeira Que você gosta de bailar Todos os finais de semana Conosco Com o programa Cheiro de Galpão E você Deste Brasil amado Que pediu Estamos aqui com ele Fábio Guaraí Que alegria poder estar Na tua casa, meu irmão Levando a música Para todo o Brasil Sendo que o povo Já vinha chamando vocês Há muito tempo E aqui estamos Atendendo o pedido Do nosso Brasil amado Coisa buena, Pedro Obrigado Mais uma vez Pelo convite E sejam sempre Muito bem-vindos À videira Bem-vindos À nossa casa É uma honra Para a gente Já pela segunda vez Participando desse Belíssimo programa Com certeza Levando um pouquinho De alegria Um pouquinho Da nossa música Para todos os lares Deste Brasil E mundo afora Né, companheiro? Verdade, meu companheiro E do jeito que começou O pessoal já está Incendiado do outro lado O que vocês têm preparado Para brindar este Brasil amado? Ela é chucra! Bebe no mato Lidando da vida chucra Porque ela é bruta E gosta de viver assim O seu encanto Vem das flores do campo Ela é chucra Ela é linda Ela é raiz Gosta de gaita De fome E de cantiga Música antiga Mas que é melhor de ouvir Quando serva o mato Faz uma obra de arte Ela é chucra Ela é linda Ela é raiz Usa um chapéu No estilo lançador Ela no plano Que ela gosta de morar E vira os olhos Quando falam Que ela é bruta Dia de lida Sempre pronta É só chamar Não tem frescura E nunca gostou de luxo E os seus sonhos São mais puros de sonha Uma caminhoneta Um repote E um bom cavalo E nos rodeios Levando a vida Ao lançar Pode ser chucra Mesmo assim Ela é mais linda Pode ser chucra E me ganho Só num olhar Pode ser chucra Eu já estou apaixonado Meu coração É certo Que ela vai domar Pode ser chucra Mesmo assim Ela é mais linda Pode ser chucra E me ganho Só num olhar Pode ser chucra Eu quero ela Do meu lado A fazenda Me ajudando A tomar Ela é sua Usa o chapéu Estilo lançador Ela no canto Ela gosta de morar E brilha os olhos Quando falo Que ela é bruta De adelida Sempre pronta É só chamar Ontem fez cura E nunca gostou De luxo E os seus sonhos São mais puros de sonha Uma caminhoneta Um repote E um bom cavalo E nos rodeios Levando a vida Ao lançar Pode ser chucra Mesmo assim Ela é mais linda Pode ser chucra E me ganho Só num olhar Pode ser chucra Eu já estou apaixonado Meu coração É certo Que ela vai domar Pode ser chucra Mesmo assim Ela é mais linda Pode ser chucra E me ganho Só num olhar Pode ser chucra Eu quero ela Do meu lado Para a fazenda Me ajudando A tomar Pode ser chucra Mesmo assim Ela é mais linda Pode ser chucra E me ganho Só num olhar Pode ser chucra Eu já estou apaixonado Meu coração É certo Que ela vai domar Pode ser chucra Mesmo assim Ela é mais linda Pode ser chucra E me ganho Só num olhar E você que está chegando agora neste momento E perguntando, mas que festa é esta? É o programa Cheiro de Galopão E se perguntando também, mas este cenário está diferente do que a gente está acostumado Sim, estamos na estrada, estamos em Videira Santa Catarina Fazendo esta festa gaúcha Esta festa bonita e caprichada para você que está aí do outro lado Sempre ligadinho no programa Cheiro de Galopão Estamos aqui com o Fábio Coraí Trazendo o melhor da música e trazendo os seus grandes sucessos Este grande irmão aqui que é um dos maiores nomes hoje Da nossa cultura, da nossa música sul-brasileira O que que tu tens aí agora para mandar para este povo? Porque é sedito, friozinho está daquele jeito, né Che? E a moçada que está do outro lado já está dançando Vamos convidar o pessoal para que arraste as cadeiras Puxa a prenda véia, larga a cuia do chimarrão Verdade Nós vamos fazer uma vaneira véia bem campeira Assim que eu merezcrevo, companheiro Mas veja só repare no moçamblante Pra ser elegante eu ando sempre bem finchado O meu chapéu me deram por regalo Me lembra do sol, mas força quando saio da cavalo A minha espobacha vem lá de Uruguaiana E as minhas portas são feitas no Erechim Minha prateada eu ganhei de uma preta Que certamente tem grande a preço por mim Sou da fronteira, meu pai é domador Morondeu flor eu levo estampa do meu pago Minha quereça eu carrego no meu nome Morondeu onde vai meu lenço colorado? Sou da fronteira, meu pai é domador Morondeu flor eu levo estampa do meu pago Minha quereça eu carrego no meu nome Morondeu onde vai meu lenço colorado? Mas quando eu digo que sou da fronteira E que meu pai é domador Eu não minto, companheiro Batista Centema é o Mãe do Chirão É este pala que eu carrego no meu braço Vem dos irmãos lá das tandas da Argentina Visto colete pra impressionar gambiço Vem de lá de baixo tudo e é decoro de capiço Mas de que tal é assim o meu jeitão Louco de corte igual palanque de mangueira Seria igual firme no traquito desta vida Vem paisanito, não te incomoda a cambeira Sou da fronteira, meu pai é domador Morondeu flor eu levo estampa do meu pago Minha quereça eu carrego no meu nome Morondeu onde vai meu lenço colorado? Sou da fronteira, meu pai é domador Morondeu flor eu levo estampa do meu pago Minha quereça eu carrego no meu nome Morondeu onde vai meu lenço colorado? E olha só você que está do outro lado Vá ajeitando aí o seu chimarrão Vai dando aquela encilhada, preparando aquele café Você que chegou agora Porque neste momento em nome de Sidney Oliveira E Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil Onde você liga na comodidade do seu lar E recebe no conforto aí Sem precisar sair de casa Estamos indo ali logo logo Voltamos com mais programa Cheiro de Galopão Atrite, atrose e fibromialgia São doenças causadas pelo desgaste natural das articulações Para evitá-la eu uso Condricarte Um produto importado e aprovado pela comunidade europeia Ele contém colágeno tipo 2, condroitina, ácido hialurônico e vitamina C Previna-se de doenças e dores nas articulações com Condricarte Qualidade tem nome e sobrenome Sidney Oliveira Quer sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria? Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio você pode São mais de meio milhão de reais em prêmios A cada 50 reais em compras nos produtos da linha Sidney Oliveira Você recebe um cupom e concorre Até 700 reais todos os dias Sorteios de 10 mil reais toda semana 10 prêmios de 500 reais todo dia 8 No dia do medicamento barato E no final da promoção você ainda concorre a 150 mil reais É a sua chance de realizar todos os seus sonhos com edição turbinada Da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar Meu dia é começar cedo e na correria Eu estou aqui para dar uma grande notícia Todo mundo sabe que é importante representar uma marca de credibilidade, qualidade e confiança É preciso acreditar que essa marca faz a diferença na vida das pessoas Conta pra gente a novidade, Gabi Tenho muito orgulho em enunciar que a partir de agora represento a maior linha de suplementos, vitaminas e minerais do Brasil Que vitaminas tem nome e sobrenome Sidney Oliveira Ela queria uma vida diferente, pois viver lá no fazenda já não dava mais Se renegando, maltratando todos os bichos e eu cedendo esses caprichos pra viver em paz Mas que moria, tchê? Quando casemos era tudo diferente, achei que ia mudar Barbaridade, tchê? Até meu pai, um acestroso e nem no laço eu consigo pegar Junta teus carecos e se arranca sem chorar Me desce aqui sozinho na fazenda eu vou ficar Prefiro a solidão do que viver a ilusão de um amor pra toda a vida E parte do coração, deu a construir sim Se for pra ser feliz, vai pra bem longe de mim Essas lágrimas que escorrem no meu rosto É porque chegamos ao nosso fim Ela queria uma vida diferente, pois viver lá no fazenda já não dava mais Se renegando, maltratando todos os bichos e eu cedendo esses caprichos pra viver em paz Mas que moria, tchê? Quando casemos era tudo diferente, achei que ia mudar Barbaridade, tchê? Até meu pai, um acestroso e nem no laço eu consigo pegar Junta teus carecos e se arranca sem chorar Me desce aqui sozinho na fazenda eu vou ficar Prefiro a solidão do que viver a ilusão de um amor pra toda a vida Me parte do coração, deu a construir sim Se for pra ser feliz, vai pra bem longe de mim Essas lágrimas que escorrem no meu rosto É porque chegamos ao nosso fim Junta teus carecos e se arranca sem chorar Me desce aqui sozinho na fazenda eu vou ficar Prefiro a solidão do que viver a ilusão de um amor pra toda a vida Me parte do coração, deu a construir sim Se for pra ser feliz, vai pra bem longe de mim Essas lágrimas que escorrem no meu rosto É porque chegamos ao nosso fim E o programa Cheiro de Galpão vem retornando neste pique, nesta pegada E que pegada Hoje estamos aqui em Videira, Santa Catarina Na casa deste grande irmão Fábio Quaraí que nos recebe aqui com todo carinho E Tchê Muita gente ainda tem muita curiosidade em saber um pouco do teu trabalho Conte um pouco então para este Brasil amado Como começou toda essa trajetória Como começou este projeto que tu está na estrada Se levando carreira solo Fala um pouco dessa gurizada Porque olha Que time Parabéns Pouca gente né companheiro Temos meio Só em quatro pião que nem diz o gaúcho né Mas homem aqui Só com o cabo do facão Batemos peleando Mas quatro aqui faz trabalho de dez homem Pois é gurizada Parabéns Parabéns mesmo Tchê Obrigado Pedro Para quem ainda não me conhece Eu sou Fábio Quaraí Sou natural da cidade de Quaraí Por isso o apelido Fábio Quaraí Eu saí de casa em 2011 Para integrar o grupo Fogo de Chão Onde fiquei três anos Em 2014 Passei a integrar Chiquito e Bordoneio Onde fiquei cinco anos Mas em 2019 Resolvi Garar o mundo por conta Que nem diz o outro Vim para a cidade de Videira Santa Catarina Onde eu moro atualmente E seguimos aí a carreira solo Pegamos os dois anos de pandemia Voltamos com toda a força em 2021 Estamos aí na peleia Essa gurizada aqui Que me acompanha No contrabaixo da cidade de São Borja Também morando aqui em Videira atualmente hoje Leandro Valle Eu não sei se tu notou Pedro Que alguma semelhança nesse rapaz aqui Eu já me confundi duas vezes Um eu passei reto ali Mas não era o que eu já tinha cumprimentado Daqui a pouco voltei E não entendi mais nada Aí eu fui ver que era Chega um cumprimento Chega outro Mas já me cumprimentou Sim aí eu fui ver a semelhança São os irmãos gêmeos né Essa gurizada Os dois já estão comigo aí Mais ou menos uns cinco anos Já que a gente tá Tá peleando junto Na bateria O Leonardo Não podia ser diferente O Leandro E o Leonardo né Olha aí E que duplão hein A dupla Tem a dupla sertareja e a dupla gaúcha né Que duplão Também na cidade de São Borja Atualmente também Morando aqui na cidade de Videira E a nossa mais nova contratação Esse rapaz Esse rapaz de dois metros de altura Mais ou menos Eduardo Famoso Dudu Daqui da cidade de Videira Está aí com a gente faz Três meses É o nosso Acordeonista Também cantor Também cantor de Mão Cheia Forma o time aí de Fábio Quaraí Por isso que me acompanha E que beleza Brasil Quando a gente consegue trazer qualidade pra vocês É aquilo Vocês pedem A gente vai atrás E a gente fez isso Pediram o Fábio A gente veio A gente entrou em contato E foi muito bacana Essa resposta rápida De estarmos aqui hoje Fazendo essa festa bonita Porque tá bonito por demais Eu sei que tu tem muita história pra contar E nós temos ainda Bastante o que conversar neste programa Porque eu vou explorar bastante aqui Neste momento O que a gente pode mandar Pra este Brasil amado? Mais uma aqui Do nosso CD ao vivo Uma regravação Que a gente já tinha conversado ali atrás Que a gente gosta muito De resgatar algumas canções Que talvez estejam um pouco esquecidas Mas que tem uma grandeza absurda Pra quem conhece um pouquinho da nossa cultura Um pouquinho da nossa música gaúcha Gaita, Mulher e Sorungo! Me dá licença, patrão Agora dançando pra sala me vou Queria me dar atenção Mas a moça mais linda Tumai me piscou Pra me chamar dessa prenda Eu acho que ela por mim se encantou Ela é boa de dançar no canso Gaiteiro já se apaixonou Gaeta, Mulher e Sorungo tem Tem mistura melhor Gaeta, Mulher e Sorungo só Hoje o velho vai dar nó Gaita, Mulher e Sorungo tem Tem mistura melhor Gaita, Mulher e Sorungo só Hoje o velho vai dar nó Eba! Me dá licença, patrão Já toquei e dansei Do povo acertando Sei que o povo gosta de mestreza Final de semana é só essa paixão Quem não gosta de amor e de dançar E Sorungo é uma linda mulher É como diz o ditado Tá ruim da cabeça ou doente do pé Gaeta, Mulher e Sorungo tem Tem mistura melhor Gaeta, Mulher e Sorungo só Hoje o velho vai dar nó Gaeta, Mulher e Sorungo tem Tem mistura melhor Gaeta, Mulher e Sorungo só Hoje o velho vai dar nó E o balanço Ação Deus o livre, essa foi de balancear os pesigueiros, meu Brasil amado, cuja mais gaúcha E que coisa boa quando a gente pode recordar, né, Fábio? Verdade, verdade Que modão, velho, baguala, essa eu cantei muito nos fandango lá pra trás A gente da tropa velha se alimenta dessas músicas, né, gente? Acredito que seja meados de 99, 2000 2000, 2001, aí, foi uma época espetacular Essa música já vinha fazendo muito sucesso, né, Tcheky? Que alegria vocês aí, trazendo essa moda novamente, né? E eu acho que é isso que a nossa cultura tá precisando Resgatar, porque nós temos muitas coisas boas que ficaram pra trás E a gente vê um grupo do teu porte, com esta qualidade, fazendo esse resgate É pra lá de especial É Fábio Quaraí, moçada Olha aí, vocês pediram, estamos comendo aqui, trazendo o que tem de melhor da música sul-brasileira Mas neste momento, vocês do outro lado, por gentileza, se acalmem, porque o baile vai seguir Só que nós temos que dar um pulinho ali, molhar a palavra, né? Porque em nome desse dia em Oliveira E Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil A gente vai ali e já já volta com mais música gaúcha pra vocês Chegar ao auge da vida sem dores nas articulações É o desejo de todos nós A Uzi Cartril é o seu maior aliado Rico em colágeno tipo 2, magnésio, vitamina D e K2 Sua fórmula age diretamente nas articulações E previne doenças como artrite, artrose e fibromialgia Não escolha outros produtos Escolha auge Cartril Quer sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria? Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio, você pode São mais de meio milhão de reais em prêmios A cada 50 reais em compras dos produtos da linha Sidney Oliveira Você recebe um cupom e concorre Até 700 reais todos os dias Sorteios de 10 mil reais toda semana 10 prêmios de 500 reais todo dia 8 No dia do medicamento barato E no final da promoção Você ainda concorre a 150 mil reais É a sua chance de realizar todos os seus sonhos Com a edição turbinada Da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar Atrite, artrose e fibromialgia são doenças causadas pelo desgaste natural das articulações Para evitá-la eu uso Condricarte Um produto importado e aprovado pela comunidade europeia Ele contém colágeno tipo 2, condroitina, ácido hialurônico e vitamina C Previna-se de doenças e dores nas articulações com Condricarte Qualidade tem nome e sobrenome Sidney Oliveira Buenas meu Brasil querido Estamos retornando com mais programa Cheiro de Galopão E você que está do outro lado já Preparou seu mate velho tupetudo Você que chegou um pouquinho atrasado Mas não tem problema Tem muita música ainda para rolar neste programa de hoje Tem muita coisa da buena Tem muita história Tem muita cultura E aquele cafezinho preto Eu chego a estar sentindo o cheiro daqui De tão aromático que está As coisas gaúchas Meu abraço especial também A Mato Grosso A gauchada que está por lá Outro dia mandaram mensagens aí Para a gente E a gente retribui Com muita música Com muita alegria E com muito carinho Este povo do Mato Grosso A gauchada que está espalhada Naquela região E a gente sabe que tem grandes bailes por lá E a gente com certeza em breve Estará por lá fazendo um grande fandango A moçada já está à espera Então aguarde que o dia está chegando meu povo Mas neste momento estamos aqui com o Fábio Cuara Eu vou te perguntar uma coisa agora Che Eu gosto de botar a moçada na fogueira Gosto Não me assusta Esse time aí, quem é que canta? Vamos botar um para cantar aí Os três cantem bem Então vamos botar no trabalho Vou escolher o meu compadre O meu compadre, sabia? Ah, compadre Não, mas daí fica bonito Daqui a pouco nós vamos apresentar O rapaz está bem empilchado lá atrás Olha aí Na voz do meu baixista Leandro Os apaixonados Olha aí Chorei Baby, liguei Baby, liguei Saí da rua gelados Parece ficar de boa com os meus amigos Mas cada boleta tomava Mas estava certo Já foi errado comigo Nós trouxemos um tempo ou tempo E esse coração tão bobo Então cicatrizou Sim, ela quem achar que vem assim Pra esquecer de tudo aquilo Onde a gente passou A senhora da história Foi quando a recaída bateu Ela acabou comigo Como que depois se aconteceu Chorei Baby, liguei Falei pra ela Contei da dor Que eu sentia no coração Ela perguntou Porque eu tinha ligado Afinal, doutor Ela não era não Chorei Baby, liguei Falei pra ela Contei da dor Que eu sentia no coração Ela perguntou Porque eu tinha ligado Afinal, doutora Ela não era não Saí pra tomar gelados Parece ficar de boa Com os meus amigos Mas cada boleta tomava Onde a mulher estava certo Onde eu fui errado Com os meus amigos Nós dois moramos Um tempo ou tempo E esse coração tão bobo Então cicatrizou Sim, ela quem achar que vem assim Pra esquecer de tudo aquilo Onde a gente passou A senhora da história Foi como a mulher Foi como a mãe A mãe Foi como a mãe E a mãe Ela acabou Comigo Com o que depois Aconteceu Chorei Baby, liguei Falei pra ela Contei da dor Que eu sentia no coração Ela perguntou Porque eu tinha ligado Afinal, doutor Ela não era não Chorei Baby, liguei Falei pra ela Contei da dor Que eu sentia no coração Ela perguntou Porque eu tinha ligado Do afimão doutora Ela não era, não Mas e não é que a gurizada responde mesmo? Meu compadre Que canário, hein, gente? Olha aí, o homem com o coração Explodindo Coisa bonita por demais Parabéns mais uma vez, que grupo, que musicalidade E a gente fica muito contente Quando consegue apresentar para o Brasil Um grupo de tamanha excelência Mais uma vez a gente só agradece A vocês por estarem aqui conosco Também quero mandar um abraço A mais um colaborador do programa Cheiro de Galpão E esse rapaz eu acho que tu conhece Jorginho Pinale Ah, esse daí é de marca maior, né? Ah, esse eu quero mandar um abraço Porque agora ele passa a ser o responsável Por toda a mix, toda a movimentação de som A qualidade que vai para as telas Agora é tudo nas mãos deles Estamos bem encaminhados, né? Estamos, graças a Deus Inclusive, a gente fez um trabalho agora há poucos dias Em breve está chegando comigo o Pedro dos Santos E o grupo Cheiro de Galpão A gente resolveu descebolear para uma fazenda lá E fazer um baile velho com costelão Com tudo assim, mas tudo ao vivo E eu tive o privilégio de assistir um pedaço Em primeira mão, né? Em primeira mão Quando lançar, viz de nós que nós vamos baixar Para nós escutar Tomando um mate ou comendo uma carne Mas, de Vereda, quem sabe A gente combina um costelão e ceboleia para a videira, né? Mas, para já Jorginho, nosso abraço Nosso carinho todo especial, meu irmão Tu está fazendo um trabalho aí de excelência também E a gente sabe do tamanho da tua qualidade Da tua musicalidade E sem falar da pessoa, né? Jorginho é um cara que tem que ser estudado Porque ele é de uma qualidade, assim Incrível, incrível mesmo Então, nosso abraço, nosso carinho Por você estar conosco, né? No programa Cheiro de Galpão Fazendo parte da nossa família E cuidando de todo o som Todo o áudio que vai Para o Brasil todo agora, né, Tchê? E me conte uma coisa Como é que estão os projetos? O que que tu está preparando? Porque a gente sabe que tu é um galo Que está sempre com uma carta na manga Está sempre vindo com novidade Isso é muito importante A gente estar apresentando para o Brasil, né, Tchê? Pois então, os amigos que ainda não conhecem o nosso trabalho Nós estamos nas redes sociais Através do Instagram, do Facebook Também do nosso canal no YouTube Onde a gente está sempre Renovando o repertório Lançando coisas novas Músicas antigas Tem os nossos ensaios Da Semana Farroupilha Que a gente coloca ali Te mostrei hoje Um pouco ali Do apanhado Que a gente faz Das músicas Do cancioneiro gaúcho Né? Nossos repertórios E fiquei muito impressionado Pelo fato de Quantas mil visualizações, né, Tchê? Pois é A gente está com bastante views Graças a Deus O pessoal abraçou a ideia E gostou, né? Mas o nosso mais O nosso mais recente trabalho É o nosso CD ao vivo Que está saindo do forno A gente vai começar a lançar Aos poucos Vamos lançar quatro músicas agora Depois vamos lançar Mas vamos lançar por blocos, né? Cada bloco Cada bloco desses Tem quatro ou cinco músicas É o nosso mais recente trabalho É a nossa aposta atual Né? Né? Que a gente diz Vai ter músicas inéditas Vão ter regravações E também Algumas músicas Que a gente já gravou Mas vai Acabamos inserindo Nesse CD ao vivo Vai ser mais de 20 músicas Esse trabalho Que a gente fez com muito carinho Para entregar uma qualidade boa E um repertório Fandangueiro Para que os amigos possam Escutar Ter cavarravo Como diz o Gaúcho, né? Com certeza É um dos trabalhos Que a gente está postando É esse nosso CD Ao vivo em Jaraguá do Sul Que coisa, Gaúcho A gente sabe que esse homem Aqui na ponta da caneta Ele não Não deixa a desejar, né, tia? Tu sabe que eu não me aguento Às vezes eu tenho que falar Demais do que devo, né, tia? E eu sou obrigado a falar Para a moçada aí Que vou ter a honra De poder estar aí Cantando Uma música do Fábio Já estava ali conversando E ele vai estar aí Nos brindando Brindando O Grupo Cheiro de Galpão Para largar uma música E já estou ansioso Para conhecer Eu vou fazer questão Para escolher uma dedo Aquelas que a gente guarda Para a gente Que nem desvotou, né? Nossa senhora E a gente sabe que é estouro, né? Com certeza Deus quiser Que Deus abençoe Porque eu já dei Uma escutada por cima ali Está vindo coisa boa Com o Fábio Quaraí Aguardem aí, moçada Porque está vindo Um trabalho de respeito Aquela música Que a gente escuta E arrepia Eu falei inclusive Para o Fábio Eu digo Meu Deus A música arrepiou Então vocês aguardem Porque está chegando Muita novidade por aí E neste momento O que que tu vai mandar Para este Brasil Essa canção também É uma das mais pedidas Nos nossos fandangos É uma música Que a gente gravou Fez o clipe Inclusive está disponível Na internet Para os amigos Que quiserem assistir Dia de laço Eu já tô me preparando A cara é que tá lotada Tem arreio, tem barraca E só foi só congelada Pois tava tão ansioso Até sexta-feira Alençoada Já ouço o narrador Dizendo é boa Essa armada Chego parando o roteio Já ligo a sonzeira Se junta a gai Que violão Até segunda-feira A massa tá queimando Eu dou o paraíso Glorizada Vem chegando Que o melhor da vida É isso Arena cheia de barro E o cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Porque a chassabra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio É dia de rodeio Arena cheia De barro E o cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Na caixa sobra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio 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 Eu já tô me preparando A caminhoneta tá lotada Tem arreio Tem barraca E sou por sol congelada Pois tava tão ansioso É sexta-feira Abençoada Calço, narrador E já não é boa Essa armada Chego parando o roteio Já ligo a sonzeira Se junta a gaita e viola Até segunda-feira A brasa tá queimando Eu tô no paraíso Corizada vem chegando Que o melhor da vida é isso Arena cheia de barro No cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Na caixa sobra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio É dia de rodeio Arena cheia de barro No cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Na caixa sobra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio É dia de rodeio Que festa gaúcha, tá bonito, bonito por demais Minha São Paulo, Rio de Janeiro Moçada, os cariocas Nossos irmãos que gostam Da música gaúcha, nosso abraço Nosso carinho, Minas Gerais A moçada lá de cima, Maranhão Bahia, a gente tem que mandar Um abraço porque são muitos Que alimentam a música gaúcha É incrível a forma Que aquele povo lá de cima, rapaz Nos chamam, elogiando A forma como eles Cultuam a nossa cultura é incrível Incrível Pedro, e eu posso ter que confirmar isso aí Até o Romiel não sabe dessa história Numa das reprises do programa Eu comecei a receber ligações Números estranhos, eu não lembro quem é que na época Estava comigo aqui dos gurismos, acho que era até o Léo E eu disse, cara, estão me cobrando aqui, cara Opa Era 617486 E numa dessas eu resolvo atender Achei estranho aquelas ligações Falei, alguém passou meu número E era o pessoal me ligando de outros estados Falando que estava assistindo o programa E eu recebo mensagens até hoje De DDDs De números De outros estados Perguntando sobre o grupo Perguntando quando que nós voltaríamos ao programa E realmente o alcance do programa Hoje é nível Brasil Não só Brasil Hoje estamos na Itália México Estados Unidos Uruguai Argentina Paraguai Então tem gente de todo o Brasil Inclusive nós estávamos no Rodeio da Vacaria A gauchada que está lá nos Estados Unidos Estavam com a gente Estavam representando cinco entidades tradicionalistas No Rodeio da Vacaria Então estavam junto lá e falando Os grupos que passam por aqui Pelo programa Cheiro de Galpão E é incrível mesmo A gente recebe esse carinho É muito caloroso Muito caloroso Um país que tu não falou Portugal Aproveitar Isto, Portugal também Um abraço para a minha cunhada Que está lá Gabi e o Jean Com certeza eles estão assistindo E eu vou pedir para eles deixarem um comentário Aqui no vídeo Para confirmar que eles estão lá em Portugal E nós iremos falar no próximo então Então fechou Combinado Olha aí Tatado Che, e já que nós estamos falando aí Desses outros países Outros estados Para levar Fábio Quaraí Contato Hoje a gente sabe que tem o dearreio Esse já é o mais fácil Já anda junto com a gente As redes sociais Mas enfim Eu gosto muito de frisar Como chega mais perto de ti Para fechar o bric Hoje o acesso é fácil, né Pedro? Hoje Se o pessoal deixar uma mensagem Para nós queremos um fandango Nós saímos se quebrando tudo atrás Que coisa gaúcha Mas quem é responsável pela minha agenda É o Everson Marrom Ex-Grupo Rodeio O Gaita Ponto Aquele Marrom Vale ouro, né Guzado? É o cara que nós coloca para trabalhar Um abraço para o Marrom Grande parceiro aí Conheço ele lá da feitoria Éramos vizinhos lá Opa O Marrom Marrom é uma lenda Conheço, conheço O Galo Velho Um abraço Carinho todo especial Estamos também esperando Ele vir nos fazer uma visita, né Tchê? Nós vamos deixar um número Aqui na barrinha Justamente Que eu só sei o meu E olhe lá Às vezes me esqueço Para ser errado Mas vai ficar o número do Marrom Aqui E os amigos que quiserem Contratar a Fábio Com o Araí É só entrar em contato Com esse rapaz Ou melhor ainda Deixe uma mensagem Na nossa página Com certeza A gente vai responder Assim que puder E vai entrar em contato Com os amigos aí Para ser bandido Já para onde for Fazer os fandangos Hoje não tem fronteira? Não tem O lado que chamar Nós temos indo Ah, Zé, é bonito Aí que eu digo Gaúcho, o velho Não frouxa o garrão, né Tchê? Vamos brindar esse povo Com mais música então, Tchê? A bagualada é a marca que chega Nasci lá fora Relicando igual bagual Retorçando com o egoido Dando coice no circal Já dá da pelo levei Já são de parede Mas não pade canha Por um gole Pra matar a sede Não leve a mal Quando eu falo Que sou baita As melodias que eu gosto Saem no pole da gaita Eu nunca mudo Minha alma é fandangueira Retorço igual Outro sucro quando toco uma vaneira Eu nunca mudo Minha alma é fandangueira Retorço igual Outro sucro Quando toco uma vaneira Tá bagualado com minha simplicidade Morro pobre Mas não vivo Macabre Estou na vaidade Vivo feliz É o que diz a minha estampa A bondade Aqui se acampa Sobrando felicidade Tá bagualado com minha simplicidade Morro pobre Mas não vivo Macabre Estou na vaidade Vivo feliz É o que diz a minha estampa A bondade Aqui se acampa Sobrando felicidade Por ser gaúcho Vivo no mundo Sem luxo Vou aguentando Recurso E não temo A diversidade Não é por nada Nasci de alma Campeira E vem do meu jeito Madeira Da cavalo Na verdade Se bufaga Alba Vem Aí sem ver Tá choro Na floreia E torta o taco Da bota Sou na fronteira Lá da velha Quaraí Tenho raça E pedigree Pra bailar Num fundão de grota Sou na fronteira Lá da velha Quaraí Tenho raça E pedigree Pra bailar Num fundão de grota Tá bagualado Com minha simplicidade Morro pobre Mas não vivo Macabre Estou na vaidade Vivo feliz É o que diz a minha estampa A bondade Aqui se acampou Sobrando felicidade Tá bagualado Com minha simplicidade Morro pobre Mas não vivo Macabre Estou na vaidade Vivo feliz É o que diz a minha estampa A bondade Aqui se acampou Sobrando felicidade E sobra felicidade Quando o gaiteiro Velho Deboia Acordiou Fazer um balancinho Pro pessoal Que tá em casa Viu Pedro Mais uma voltinha Meu gaiteiro Que eu gostei Do balancinho É o programa cheiro de galpão Meu Brasil Que tá uma festa aqui só Mas a gente sabe que Os ponteiros já estão chegando Na última volteada Neste momento Neste momento eu peço Para que você Dê aquela última Reforçada no seu mate Ajeite o seu cafezinho Porque em nome de Sidney Oliveira E ultra farma maior Farmácia online do Brasil Onde você liga E o seu medicamento Irá chegar Ali no conforto De sua casa Sem precisar sair Nós estamos indo ali E já já voltamos Então Com mais programa Cheiro de galpão Chegar ao auge da vida Sem dores Nas articulações É o desejo De todos nós Auzicartril É o seu maior aliado Rico em colágeno Tipo 2 Magnésio Vitamina D E K2 Sua fórmula Age diretamente Nas articulações E previne doenças Como artrite Artrose E fibromialgia Não escolha Outros produtos Escolha Auzicartril Quer sair do aluguel E realizar o sonho Da casa própria Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio Você pode São mais de Meio milhão De reais Em prêmios A cada 50 reais Em compras Dos produtos Da linha Sidney Oliveira Você recebe Um cupom E concorre Até 700 reais Todos os dias Sorteios De 10 mil reais Toda semana 10 prêmios De 500 reais Todo dia 8 No dia Do medicamento Barato E no final Da promoção Você ainda Concorre A 150 mil reais É a sua chance De realizar todos os seus sonhos Com a edição Turbinada Da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio Quanto mais você comprar Mais chances Você tem de ganhar Atrite, atrite, atrose e fibromialgia São doenças causadas pelo desgaste natural das articulações Para evitá-la Para evitá-la eu uso Condricarte Um produto importado e aprovado pela comunidade europeia Ele contém colágeno tipo 2, condroitina, ácido hialurônico e vitamina C Previna-se de doenças e dores nas articulações com Condricarte Qualidade tem nome e sobrenome Sidney Oliveira Chego parando o rodeio Já ligo ação zera Se junta gaipe e violão Até segunda-feira A brasa tá queimando Eu tô no paraíso Curizada vai cegando Que o melhor da vina é isso Arena cheia de barro E o cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Na caixa sombra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio É dia de rodeio Arena cheia de barro E o cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Na caixa sombra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio É dia de rodeio Eu já tô me preparando A caminhonete tá lotada Tem arreio, tem barraca E só posso a congelada Pois tava tão ansioso É sexta-feira abençoada Já ouço o narrador dizendo É boa essa alumada Chego parando o rodeio Já ligo a chãozera Se junto a gaita e violão Até segunda-feira A brasa tá queimando Eu tô no paraíso Curizada vai cegando Que o melhor da vina é isso Arena cheia de barro E o cavalo preparado É dia de laço É dia de laço Na caixa sombra gelada E a mulherada tá no meio É dia de rodeio É dia de rodeio Arena cheia de barro E o cavalo preparado É dia de laço, é dia de laço Na caixa sobra gelada e a mulherada tá no meio É dia de rodeio, é dia de rodeio Arena cheia de barro e o cavalo preparado É dia de laço, é dia de laço Na caixa sobra gelada e a mulherada tá no meio É dia de rodeio, é dia de rodeio É dia de laço Boa noite meu Brasil amado, estamos voltando então E neste momento eu quero deixar aqui Um abraço especial a todos vocês Que mais uma manhã estiveram conosco Num final de semana desse espetacular Hoje o programa Cheiro de Galpão Aqui em Videira, Santa Catarina Na casa de Fábio Guaraí A gente só pode agradecer por demais da conta Por estar presente aqui fazendo esta festa E também deixar aqui Os nossos contatos para vocês Que querem curtir o programa Cheiro de Galpão Vá lá no Instagram Programa Cheiro de Galpão RG2 Produções Ali você vai encontrar tudo Que está acontecendo pelas nossas andanças Por este Brasil amado de Deus Você que está nos seguindo também Com o Grupo Cheiro de Galpão Procure lá Pedro dos Santos e Grupo Cheiro de Galpão Você vai estar também assistindo Nossos bailes, as gravações Enfim, muita coisa que está acontecendo Novidades que estão chegando por aí Pode ficar ligadinho lá Porque tem muito material Do bom mesmo, moçada Então aqui a gente quer se despedir Mas eu gostaria que antes Do Fábio começar a cantar Chamar a prenda E aquele Bebezinho pra cá Porque eu vi que o rapaz é faca na bota Que nem o pai mais ou menos Então eu convido pra que chegue junto aqui Pra gente finalizar este programa Porque está bonito demais E a gente sempre fala que o programa Cheiro de Galpão É um programa de família É um programa familiar Que leva a música E que alegria Porque eu tenho As minhas crias em casa também E quando eu posso Elas estão no palco comigo E que alegria A gente poder já desde cedo Olha ali As de faca na bota Olha aí Está seguindo O caminho do pai Vai ser um canário de mão cheia Pelo jeito Olha ali Olha que tal Meu diretor Por gentileza Se conseguir focar aqui Olha o que Olha o que traz na bota Ali Legitimamente O gaúcho Faca na bota Aí é bonito Por demais Pedro também Que coisa gaúcha E a gente quer assim Se despedir Neste clima familiar Peço que Sua esposa Seu filho Fiquem aqui ao palco Para a gente finalizar Naquele estilo Bem gostoso Que é o programa Cheiro de Galpão Fica então Até o critério Fábio Mais uma vez A gente só quer te agradecer Por todo este carinho Que você nos recebeu Desde o primeiro momento Que nós chegamos até aqui A tua equipe técnica Está de parabéns A moçada É 100% Profissionais mesmo Teus músicos então Essa gurizada Dispensa comentário Porque é um sangue novo Que está vindo aí Com todo o gás E parabéns a ti Por estar trazendo Essa nova geração E trazendo também O melhor da música Lá da tropa véia Fazendo com que eles entendam Que a gente também Deixou coisa boa lá por trás Verdade Verdade Pedro só me resta A agradecer a ti Também ao Romiel Pela oportunidade Mais uma vez dada Para que a gente pudesse Estar participando Nesse programa E agora eu vou Deixar um desafio Para o Romiel Uma vez por ano Nós temos que nos encontrar O que achou? Isso está gravado Não é Romiel? Já vamos marcar Ou mais Ou mais E da próxima vez Quem sabe Vamos gravar lá Mas que tal? Uma passada Nossa Olha aí Bom, a próxima Ficou lá E ficou em rede nacional Isso aqui escrito Não tem nem como Não tem como Fugir agora Mas mais uma vez Muito obrigado mesmo Pela oportunidade Obrigado também Os amigos que estão Nos assistindo E espero que tenham gostado Desse pouquinho Que a gente apresentou Hoje aí É o que a gente apresenta Nos nossos bailes As regravações Nossas músicas O melhor da música gaúcha Também Trazemos na mala de garupa As músicas românticas Que o gaúcho Gosta Atualmente O pessoal anda bem Apaixonado Nossa E bastante Nós precisamos da marca véia Mas a gente Se obriga a tocar O que o pessoal gosta Verdade Verdade E a gente sabe Que a moçada Também do outro lado É bem eclética Dentro da música gaúcha E gosta bastante E eu preciso também Aqui mandar um abraço Fábio A um dos maiores Responsáveis Por a nossa música Estar em todo O nosso Brasil E fora também Sidney Oliveira Nosso muito obrigado Nosso carinho todo especial A este grande Empreendedor Que investe Na cultura sul-brasileira Ultra Farma Que é a maior Farmácia online do Brasil Então a gente Só pode agradecer A estes apoiadores Que fazem com que Vocês também Levem a nossa música Além fronteiras Então neste momento Fica até o critério Agora pra gente Fechar com chave de ouro Romance de um pitapagar Né moça que chega Aí Sidney Oliveira Ultra Farma Que ele abraça Dança na boca da prenda Tirando um cigarro apagado Sem nem me pedir Meu gargulho é um danço Foz do riscado Agora dança a fumaça Saída do pito Deprase incendiado É repousa nos lábios Que parece que Pertem o peso roubado Eu nesse compasso Depito o prendido Encerro o abenço Espero que abraça Consuma o fume Esse tempo É seu preço Então saco pro baile De pernas e braços Que eu muito conheço A malvada morena Que só pelo jeito Já sei que mereço Ai morena cheirosa Me empresta o carinho Que eu tô precisando Descobri o segredo Dos cabelos negros Que eu vou avisando Ai morena manhosa Vai mentindo amor Que eu vou acreditando Que o lindo do romance Esse faz de conta Que vão inventando Se meu pito apagar É a música É o meu caminho a seguir É no fundo do ouvido Uma cosca de leve Já te faço rir É no estender da charla Quando escuto o teu sim Vejo o sol a se abrir Vejo o baile de lado E procuro uma porta Pra gente sair E agora eu te entrego Todos os meus carinhos Que eu tinha guardado Escrevendo um poema Por sobre teu corpo Todo em o arado E depois que arrebato Revejo em teus lábios Um pito apagado É sem nem ter pedido O gargão que alcança O fósforo riscado Ai morena cheirosa Me empresta o carinho Que eu tô precisando Descobri o segredo Dos cabelos negros Que eu vou avisando Ai morena manhosa Vai mentindo amor Que eu vou acreditando Que o lindo do romance Esse faz de conta Que vão inventando Ai morena cheirosa Me empresta o carinho Que eu tô precisando Descobri o segredo Dos cabelos negros Que eu vou alisando Ai morena manhosa Vai mentindo amor Que eu vou acreditando Que o lindo do romance Esse faz de conta Que vão inventando Faz um balanço Meu gaiteiro Pra nós encerrar Com chave de hora sim Pode fechar Chegar ao auge da vida Sem dores Nas articulações É o desejo De todos nós Auge Cartril É o seu maior aliado Rico em colágeno Tipo 2 Magnésio Vitamina D E K2 Sua fórmula Age diretamente Nas articulações E previne doenças Como artrite Artrose E fibromialgia Não escolha Outros produtos Escolha Auge Cartril Quer sair do aluguel E realizar o sonho Da casa própria Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio Você pode São mais de Meio milhão De reais Em prêmios A cada 50 reais Em compras Dos produtos Da linha Sidney Oliveira Você recebe Um cupom E concorre Até 700 reais Todos os dias Sorteios De 10 mil reais Toda semana 10 prêmios De 500 reais Todo dia 8 No dia Do medicamento Barato E no final Da promoção Você ainda Concorre A 150 mil reais É a sua chance De realizar Todos os seus sonhos Com a edição Turbinada Da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio Quanto mais você Comprar Mais chances Você tem de ganhar Atrite Atrose E fibromialgia São doenças Causadas Pelo desgaste Natural Das articulações Para evitá-la Eu uso Condricar Um produto Importado E aprovado Pela comunidade Europeia Ele contém Colágeno tipo 2 Condroitina Ácido hialurônico E vitamina C Previna-se De doenças E dores Nas articulações Com Condricar Qualidade Tem nome E sobrenome Sidney Oliveira